Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o serviço da minha menina, como que ela faz pra ela sair e vender máscara na rua, e pra vocês conhecerem o jeito que ela fez, tá bom? Então, quando ela vai fazendo, ela vai jogando o serviço aqui dentro. As máscaras já prontas, três tamanhos. Essas uma aqui ainda não tá cotada. Essas daqui já estão prontas pra venda, ó. Certinho aqui dentro, ó, que belezinha que arrumou. Colocou no saquinho em prática, é só sair na rua agora pra vender, ó. Desse modelinho também, bem bonitinho. Ó. Cada um é mais bonitinho que a outra, ó. Cada um tem um modelo. Aí, desses modelinho aqui, ela tá vendendo a cinco reais cada um. E daquele outro modelo que parece aquela máscara descartável comprada, ela faz daquele modelo também, daquela é três. Essa um aqui é cinco, porque ela é forrada. É tudo máscara lavável, tá bom? Bem bonitinho, ó. Arrumadinho, jeitinho de vender. Só sair pra rua e vender. Aqui tem bastante lugar que estão vendendo máscara também, mas ainda é um meio de ganhar, né? Então, é isso, pessoal. Se vocês gostarem dos modelinhos, deixa... Comenta aí, deixa nos comentários pra mim saber. E se vocês fazem pra vender também, deixa aí nos comentários. E tem alguém que faz pra doar, né, pessoal? Mas, no caso que minha menina tá desempregada, daí ela faz pra vender. E é assim que nós vamos levando na vida, né? Então, é isso, pessoal. Beijo e até o próximo vídeo.